Música 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 Uma vida nova era Móris ida né Maius espírito Nebemac sei recriar Filafale povo né Niafuan no insere O hatama ba dinâmica Era dinâmica De obediência a Deus E de amor aos irmãos Cata dinâmica De obediência ba marom No domim ba malo Ane sanmão alim bin feto Agora da Dauné E Taruto ia a ela Situação ida né Ezequiel é chamado E conhecido Ane sanm o profeta da esperança Destrado ia a Babilônia Desde Tínan 597 a.C. Ia reinado Joaquim Nian Quando Nebucodonosor Conquista Pela primeira vez Jerusalém E da porta da Babilônia Grupo Ida Badalaúlu Zerusalémitanos Sira Nian O grupo Zerusalémitanos Nian Izaquiel Ecerce Iranavá Ninha missão profética Entre Exilados Os judeus Os judeus Sira Primeira fase Ministério Ezaquiel Nian Decorre entre Tínan 593 a.C. Tempo Nebê Magnacente O chamamento Maromac Nian E Tínan 586 a.C. Da Taíra Nebê Jerusalém E arrasada Os judeus Tropas Nebucodonosor Nian E grupo Fão Refusiados Nian Ida Neve Macaruca Bá Filafal Babilônia Ida Izaquiel Buka Destrói Falsas Esperanças Ia Anuncia Catac Ao contrário Do que Boat Nebê Macar Exilado Sira Ne Hanuim Cat Vério Cap Penahana Ne Se Cleurtan Sira La Oste Atu Fil La Onava Jerusalém Brevemente Mas Sira Nebê Hel E Jerusalém Não Continua Multiplica Pecado Sira Infidelidade Nian Maloc Sira Nian Pecado Infidelidade Nian Acontece Nian Moris Loro Loro Ida Temor De Lovar A Lovar Ida Hala Boat Ida Fiar Nian Va Ida De Verge Enquando La Conte Fale Senso Fier Nian Fier Nian Ida Ida Fale Graça Ida 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 Infidelidade Ida Sa Ida Fale Fidelidade Neve Macar Sira Bahamalu Sira 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 Ida 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 Esperança Infidelidade Grupo Ida Sira Fale Bahamalu Ato Cria Fila Fale Sentimento Fiel Ida Nian Fuan Izaquiel Sa Itebes Han Essan Profeta Da Esperança Ida Neve Macar Foh Ida Sira Esperança Ban Nian Povo Itamos Agora Han Essan Ita Hussu Atu Na Ima Roma Sina Ita Hussu Graça Poder Da Esperança Nian Ida Ita Nian Morish Han Essan Em Masarani No Timor Oan Lolosh Nian Ida Tempo Quaresma Actual Nian Nian Bema Mundo Internacional Fraternidade Universal Hacor Helad Orão Mota Sofrimento Corona Virus Nian Ita Hussu Nafatin Atu Ita Esperança Nafatin Ita Divina Providência Fier Jesus Ida Nibé Makhanes Doutor Divino Nibé Makhsemp Nafatin Pronto Atu So Ita Atu Cura Ita Niam Mora Sira E A Segunda Leitura For Hanu In Ma Ita Ema Ema Timur Ema Sran Ema Sran Cristão Sira Cata E Alor Ita Nibatiz Munian Cata Ita Hili E Opta Cristo No Bamuris Ida Mãe Non Nia Oferece Baita Ita Hili Sai Ema Sarani Sai Ema Cato Ligna Ita Hili Se Ita Duvira Hel Hela Ita Niam Mouris Cato Ligna Tempo Kwarezma Tempo Diakidama Ita Atu Hala Dune Ita Nia Exame Consciência Atu Hussu Fila Fale Hau Ne Orgulio Calai Hau Ne Hak Sol Calai Hau Ne Hak 100% Amos Nessa Ema Catolico Ligna Catolico 100% Jesus Convida Ita Hoto Portanto Atu Ser Corentes Hau Ita Escolha Ne Atu Ita Hoto Mouris Tu Espiritu Santo Dei Nela Fasel De Facto Ne Desafio Ita Buca Atu Su Graça Adu Mouris Tu Espiritu Santo Espiritu Verdadeiramente Personagem Central E Capítulo Halo Carta São Paulo Nian Bar Romano Sira Termo Ne Uma Cate Espiritu Aparece 34 Vezes E Carta Bar Romano Sira No 34 Vezes 21 Mag Ita Belharé E Capítulo Irane E Acordo Hau Perspetiva Teológica São Paulo Nian Espiritu Maka O Responsável Pelo Facto Que Vida Nova Ida Mouris Fong Ida Ne Bema Maroma Oferece Bema Roto Ato Cresce No Ato Desenvolve Ita Usu Graça Crescimento Nian Espiritu Ita Usu Graça Abertura Nian Capacidade Ato Desenvolve Ita Nian Moris Nessa Ema Timoruan Nama Ema Sarane Catolica Nian Espiritu Espiritu Santo Ida Husu Ita Ne Aanta Ap Hau Ne Cresce Du Ni Iha On Feer Kalei O Hau Ni Feer Sae Dit Boat Formalidade Ida Boat Ritual Ida Ida Interesse At To Ha Klien No Ha Boer Es Ne Ida Ne Refressão Pessoal Hau Ne Desenvolve Du Nian Hau De Moris Feer Nian Ia Espiritu Santo Kalei Ket Ha Fier Tum Fier Sae Fale Espiritu O O In Loro Ida Fida Fale Boat Zer Ne Vem Fier Luli Fier Boat Sae De Vez Enquando Se Boat Zer Ne Ida Nian Lohs Ida Part Ne Vem Ida Bele Comprende Boat Zer Ne Mistere Roto Ida Ten Cuidado Tamba Nema Dissertamento Spiritual Importante Tep Teves Ida Rona Li Kukun Halu Ida Nif Ida Nam Lai Halu Ida Nacon Duvidas Ida Nenia Contato Direito Nen Roma Mos Bele Mámar Ida Capitul Ida Paulo Desenvolve Nenia Antitese Ida Neve Neve Famoso Antitese Neve Famoso Tepe Maka Kulia Konova Carne Kanan No Espirito Viver Segundo A Carne Mor Istuir Nan E Mor Istuir Isignian Significa E Rapaulo Moris Ida Neve Má Conduzida Bá Margem Maroma Knian O Homem Da Carne E Ema Isign Enangian E O Homem Do Egoismo E Da Autosuficiência Cujos Valores São Ciúme O Ódio A Ambição A Inveja A Libertinagem Pen Leuengan Kalalá Oxira Neve La Saladala It Nih Rá Intimor Itabalak La Saladala E a dimensão Contra Moris Nih Antetempo Quaresma Buru Falita Adalos Falid Dalan Sirane E Tendência Isignian Tendência Carnian E a Pensamento Teológica Paulo Nih Viver 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 Segundo Espírito E Moris Ture Espírito Significa Paulo Nih Nih Han Nih Pensamento Teológico Uma vida Vivida Na Órbita De Deus Moris Da Da Fidelidade No 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 Hallu E a Jeito O Estilo De Vida Ida Han Sané Experimenta Dune A Morte Experimenta Dune Mate Fisicani Experimenta Dune Mate Isign Mas Não Estão Mortos Viva Viva Para Sempre Em Deus Sem Moris Banafate E Amaroma E Tare Graça De Esperança E Tempo Claude E Tempo Toda Quaresma 2020 Lá Hoje É Uma Cristã Experimenta Todo Mundo Toda Humanidade Acorrela Toda Quaresma Tine Nen Então Tive Diga Quaresma Tine Nen Nen Quaresma Tine Esperança Quaresma Purifica Todo Mundo Inteiro Purifica Toda Humanidade Inteira Humanidade Tem Que Aprender Littan O Enxame Tine Respeito Mal O Evangelho Tuir João Boca Apresenta Jesus Maita Hanessan Messias Maroma Tine Enviado Pelo Pai Para Criar Um Homem Novo Para Atucria Ema Fongida E Livro Dos Sinais O Autor Apresenta Recorrendo Ou Relaciona Os Sinais Sinais Vina Agora Nesta Reflexão E Tive A Ré Romaneira Ida Nesta Pirma E A Questão Determinação Nen Ida Ou Questão Determinante Nen Ida Maita Nen Existente Existência De Crente E Existência Nen Afirmação Ida Jesus Amigus E Belum Sinais Experimenta Morte Física E Mata Isin Nen Mãe Vé Mata Ida Né Lá Os Destruição Lá Os Aniquilação Ida E Apenas Passagem Ida Bavida Definitiva Né Biar Bacira Bele Lá Com Mores Biologica Nen Catexira Mateona E Seimate Mabe Sira Seireta Mores Nacono E Uma Vida Plena Ramoto Con Neymaroma História Lázaro Nen E a Bíblia E a Evangelho Domingo E da Orre Nen Pretende Representa Realidade Ida Nen Dúni Maita Roto Catex Experiencia Lázaro Nen Manifesta Ideologia Resurreição Nen Ida Ida Loron Ida Nen Batismo Nen Mawal In Sira Ida Hane Saem Sra Sra Simu Batismo Ia Igreja Inan Católica Nel Ida Hane Sama Timuruan Ida Hili Vida Plena Nó Definitiva Ida Nen Vem Xezus Oferece Maita Nen Amigos Nen Belun Sira Nen Nen Arase Garante Eternidade Nen Maita Ida Ida Nen Maita Hamoto Ita Novo Novo Nen Nen Ida Nen Nen Finalidade Mak Jesus Ida Nen Finalidade Mak Paraíso Ida Nen Finalidade Mak Lalehan Boat Moris Mundo Nen Lá Oli Udei Ida Lá Tende Pai Hidratan Ida Nen Moris Nen Se Lá O In Top Futuro Tamban Consciente Canta Moris Nen Lá Oli Udei Ida Belfila Vane Maroma Qualquer Tem Qualquer Esperança De Cristo Tem Que Mete Littan E Fier Esperança De Cristo Nen Lí Hidratan Tempo Toda Nen Teng Halo Ida Ida Abri Tura Ida At Manifesta Caridade At Manifesta Dom Ida Convida Vam Mal Ida Tempo Toda Nen Má Valen Sira A Pratica Littan Dom Ida Mayus Ima Roma Ida Fila Bama Roma Tala Barak Ema Baru Dúvida La Fia Dúvida Eita Eita Sim Nessa Realidade Realística Eita Realidade Mas Bela Bela Para E a Situação Dúvida De vez Enquando Esperança De vez Enquando Mas Bela Estrena E Rá Unha Lá Con Sentimento Esperança Cuso Graça A Casa Atua Ré Fila Fale Sinais Dos Tempos E Sinais Presença Nem Roma Tinha E E E Nem Mores Agora Há Nem Bela Un Sira Out Má An Dó Sira Out E Ná Veta Dó Sira Out Be Cristo No Há Dome I Há Na Vire E Refleta Tó E Tinha Vida Corrente Dune Ró Pusão Ida Né Calai Ró Pusão Ida Vé Ida Sim Ida Lí Bate Ressurrição Ida Jesus Ida Se Experimenta Ressurrição Né Lá Ilusão Mamo Né Realidade Vida Presente E Realidade Vida Futura Né Ressurrição Ida Jalim Ida E Existencia Ida Cuidado Saifal Ida Existencia Ida Fechada Ida Se Ida Existencia Ida Mundo Ida Ida Peregrino Ida Peregrino Ida 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 Existencia Ida 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 Adi Ida 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 Existencia Ida 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 Não há pé. Entendeu? Há-lo e-tá-nhe-mores, quase, quase, lá ira nem gosto, quase, quase, se lá ira nem sentido. Ou e-tá-nhe-mores, né? Irra dune nem existência. Existência, não é? Mas é que é existência de amor, existência da perdilha, existência do dom da vida, que aponta para a realização plena, em mania e para a vida eterna. E-tá-nhe-lhe. E-tá-nhe-m, 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 da ressurreição e religião católica é uma religião da esperança seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo